E aí galera, tudo certo? Então, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho polêmico, tem muita gente aí que não vai concordar com a minha visão, mas enfim, é a minha opinião e eu creio que é o mais atrativo. Enfim, quer saber mais? Assista o vídeo! Roda a vinheta! Eu recebi muitas perguntas do pessoal falando, Herbert, eu quero uma bicicleta até R$ 1.500, eu quero uma bicicleta barata, ou eu comprei tal bicicleta de tal configuração, é boa e tal. Enfim, qual que é a pergunta final que não quer calar? Tem muita gente que quer começar a pedalar, quer começar a fazer trilha e quer investir pouco dinheiro. Ah, eu quero investir no máximo R$ 1.500, quero investir no máximo R$ 1.000. Se vocês forem perguntar para muitos ciclistas que já pedalam há algum tempo, a galera que tem bike boa, a galera que já anda bastante, vão te falar a seguinte questão. Cara, não existe possibilidade, invista numa bike de no mínimo 3 contos. Esse é o resumo do que muita gente fala. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, dá sim para fazer uma trilha com bike de R$ 1.500, porém, você tem que acertar na escolha. Como assim acertar na escolha? Hoje, se você for qualquer loja comprar um aro 29, o que acontece? Você vai comprar uma bicicleta com 21 a marcha, com freio mecânico, com suspensão das mais simples, você vai pagar lá R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500, por exemplo, Caloy Explorer Sport, que é a básica, R$ 1.699. Hoje, Hacker Sport, R$ 1.699. Tudo bike nesse padrão, Shimano, 21 a marcha, mais simples. Qual que é a vantagem de uma bicicleta dessa? Que você tem um aro 29 para fazer um upgrade mais para frente. Mas como a gente já até falou num vídeo aqui do canal, até onde compensa fazer esse upgrade? Se você não assistiu esse vídeo, dê uma assistida no vídeo que você vai entender melhor o que eu estou falando. Enfim, essa bicicleta que está aqui atrás, pessoal, é a minha bicicleta. Enfim, eu tenho 29, eu tenho uma 27.5 6ft, tenho a Speed, e essa é a backup, vamos dizer assim. E é uma bicicleta que eu gosto de usar bastante. É uma aro 26, então se vocês derem uma olhada, é uma aro 26. Ela está com tubeless, inclusive eu quero agradecer ao Magrão, fez tubeless nela hoje, conseguimos fazer o tubeless na 26. E detalhe, com válvula grossa. Enfim, essa bike, pessoal, é a minha primeira bicicleta. Foi a bike que eu comecei no mountain bike. Na época eu usava um grupo SLX de 10 velocidades, uma suspensãozinha a ar. Se vocês repararem, o freio dela é o freio V-brake. Então não é um freio a disco, é um freio V-brake. Em resumo, essa bike pesa 11kg cravado. Está aqui na foto para vocês verem. Pesa 11kg, pessoal. Se vocês forem para uma 29, hoje, de 11kg, é uma bike de fibra de carbono. Uma bike que você não compra por menos de 10 mil. Enfim, o que eu quero trazer para vocês? Eu, procurando atender o pedido do pessoal que quer investir pouco e quer uma bike legal, eu acabei dando uma pesquisada no Mercado Livre e tal. Enfim, resumo. Vale muito mais a pena uma 26 de ótima qualidade do que uma 29 muito simples. Isso eu tiro por mim e por todo mundo que anda nessa bicicleta aqui. Eu conversei com várias pessoas. O pessoal tem 29 e tal. Ou o pessoal vem aqui na loja. Eu vejo a minha bicicleta e falo, deixa eu dar uma volta. Anda na minha, anda numa 29. Enfim, é muito mais gostosa de andar do que uma 29 simples. Eu achei bikes no Mercado Livre, para vocês entenderem, com Deore 10, nessa configuração, 2, 3, 10, na verdade. A minha eu tirei as triplas coroas. Era tripla coroa também. Tirei, coloquei coroa single. Achei bike, se eu não me engano, eu vi uma Soul, vi várias bikes boas no aro 26, com 30 marchas, com suspensão RockShox, na faixa de 1.500, 1.300, 1.200 reais. Tem muita gente que me pergunta, Herbert, você vende essa bicicleta? Eu não vendo. Por quê? Se eu vou vender essa bicicleta, eu vou pegar aí no máximo 1.500, 1.600 reais. Porque a 26, ela é desvalorizada. Então, para você que quer começar, quer uma bicicleta com preço bom, com qualidade, e não quer investir mais do que 1.500 reais, ou quer uma bicicleta barata, vamos dizer assim, vá de 26. É a minha dica que eu dou para vocês. Tenha a oportunidade de andar no aro 26 boa e andar no aro 29 dessa linha de entrada zero. Agora, vocês vão tirar suas próprias conclusões e vão chegar à mesma conclusão que eu, que vale mais a pena ter uma 26 top, com preço barato, do que ter uma 26, uma 29 barata e simples. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, muita gente não vai concordar com a minha opinião. Mas, enfim, a minha opinião é o que eu sinto andando na minha bike. E espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o curtir. Ou, se você não gostou, deixem o descurtir. É isso aí. Valeu. Deixem os comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É isso aí, pessoal. Valeu.